Música No dia lendo pra você entender Eu acredito, como Cleópatra Eu construo o meu império no Egito Você tem que aprender, isso é ideologia Você não entende nada que eu trago na sintonia Jornal que vai fazendo a poesia Você não entende cujo qual hoje É a que te mutaria, mas aqui você não entende Jornal que já detona É certo que agora seu ataque não pressiona Lima, hip hop, a gente adiciona Eu trago conteúdo enquanto você se emociona Emocionado, você tá desesperado É certo que no graça agora vai ser judiado Pra você entender, eu vou ter que dizer Sua vida na batalha agora não vou estender Pois isso é rima, hip hop e R.A.P Coisas que eu nunca vou esperar de você Cê tá maluco? Vamos com aquela pabra, vamos Hop, 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 hop Yau, yau, cê falou até de Cleópatra Não dá pra entender Eu sou Egito, um olho que tudo vê E nessa você não consegue se desfazer E nessa parada você não consegue me compreender Eu sou avançado, o meu chegado E pode pá que o meu freestyle é de aprendizado Eu falso a esperança E pode pá que nessa minha rima chega com abundância Pode pá, eu vou falar Eu quero plantar pra minha comunidade mudar E pode pá, você a folhinha quer ganhar Eu quero fazer todo mundo que gostou aqui conseguir pensar Uma nova ideologia, uma teoria Fazendo rap com pura ideologia, hip hop Isso, aqui eu trago as loc E pode pá que hoje eu te mato com armilote É fácil, eu sou o tolo e travo a mente desse loco Eu vou chegando E você está panguando E pode pá ganhar de você Eu ganho brincando Aqui você é só uma distração E pode pá, você não tem a elaboração Não tem a criação nessa atividade Você é só mais um tromãozinho Nessa cidade E chegou aqui a máquina Pra destruir E é muito mais forte E você acaba com Acaba com sua esperança de ser MC Eu acabo com o seu sonho O seu animal Eu acabo com o seu sonho de chegar no nacional Acabo com o seu sonho de conhecer o 90 Mas nessa sua batalha 70 Aí nunca aguenta E pode pá Eu tô tranquilo, vou dar uma espelha Dá uma espelha pra conhecer nessa situação Boa E aí, general Aê Vai morrer Vai morrer Vai morrer Bem tranquilão, certo? Vai morrer Suave Suavão Aê Isso é rima, hip hop, liberdade de expressão Pô, pô, expô, meu coração Olha o que tudo vê Diz o vacilão Olha o que tudo vê E não passou nenhuma visão Aê Compregado Eu não fiz até tona Exceto que a verdade Dega a tona Ele falou que eu sou famosinho Tudo bem Aqui em Piracicaba É o famoso Sem ninguém Aê Compregado Eu não venho acabar Rima, hip hop Agora eu tenho decretar Sua vida Acabo nas partidas Cada put-line que eu mando Vai abrir uma ferida Falou que eu levo A folhinha vendida Eu vou levar a folhinha junto Onde eu vou levar sua vida Tem que aprender Rima, hip hop Onde na sua placa Exceto dois top Melhor você parar Acompanhe Falei de placa Meu raciocínio é como uma placa mãe Você tá maluco papai Vamos por ordem Daniel Garnetti Se fideu Jornão Vocês Barulho pro Alfa Barulho pro Jornão Jornão tá na próxima